Os eleitores com deficiências terão acesso, viu, a dispositivos de acessibilidade para poder votar no dia 2 de outubro agora. Uma novidade neste ano é a urna eletrônica com conta com o intérprete de Libras, tá? As urnas eletrônicas terão o intérprete de Libras ali para facilitar a votação das pessoas surdas. A candidata mais famosa das eleições de 2022 é ela. A intérprete de Libras que vai aparecer em todas as urnas no pleito deste ano. A novidade tem foco nos eleitores com deficiência auditiva que pelo primeiro ano terão acesso a dispositivos de acessibilidade para poder votar nas eleições gerais de 2 de outubro. A intérprete de Libras, a linguagem brasileira de sinais, estará presente em todas as urnas eletrônicas, como explica Vanessa Barroso, chefe da 51ª Zona Eleitoral. Tem essa preocupação já há vários anos na justiça eleitoral, da acessibilidade com a urna eletrônica e aí andamos, caminhamos mais um pouquinho aí nessa eleição de 2022. Todas as 577 mil urnas eletrônicas do país vão trazer o novo modelo, que conta com o intérprete de Libras na tela, indicando os cargos em que os candidatos estão disputando. A ação faz parte do projeto Votar Sem Barreiras. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, em Três Lagoas são mais de 88 mil pessoas aptas a votar. Deste total, 249 têm alguma deficiência, 67 deles são deficientes visuais, 40 têm deficiência auditiva, 124 possuem deficiência em locomoção e 18 possuem alguma deficiência para exercer o voto. A grande novidade das eleições de 2022 é a tradução em Libras. E é justamente a região centro-oeste do país a que mais concentra eleitores com deficiência auditiva cadastrados para votar. Em todo o país são mais de 111 mil eleitores com deficiência auditiva, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Cidadania, né? Quanto mais incluído, a inclusão é sinônimo de cidadania, né? As adaptações no sistema das urnas foram pensadas para melhorar a acessibilidade e facilitar o direito de toda a população em exercer o voto. Mesmo porque, além dos eleitores surdos, quem possui qualquer outra deficiência também terá a mesma garantia. A exemplo, o deficiente visual. Também tem a possibilidade do fone, né? E ouvir os números quando ele está digitando, ele ouve o número que ele digitou, confirma. Tudo vai sendo passado para ele pelo fone. O cadeirante a gente busca, né? Aqui nas nossas sessões, sempre instalar as sessões em locais que sejam de fácil mobilidade, né? O mais fácil possível. Em Três Lagoas, outra inovação será a disponibilidade de uma intérprete durante todo o domingo de eleições, em 2 de outubro. Sim, essa intérprete, ela nos procurou voluntariamente e ela estará aqui no cartório durante todo o dia da eleição. Então, se houver necessidade, né? Dificuldade na comunicação e precisar da ajuda dessa intérprete, ela vai se dirigir até o local de votação e ajudar com a questão.